Oi florzinhas, tudo bem com vocês? Hoje aqui eu vou gravar meu vlog de estudos Desculpem porque eu estou com a voz meio irritada Porque é por causa que eu não sei dormir sem ventilador Então vamos lá Avisando, eu vou mostrar um pouquinho da minha tarde Não só dos estudos, então vamos lá de novo Primeiro eu chego na escola E vejo se tem alguma atividade no meu Na minha agenda Bom Aqui é agosto Bom, eu vou ficar uma semana sem aula Mas mesmo assim eu vou querer fazer as atividades Analise a música Analise a música Vale dois pontos na reunião Então mesmo assim, se não valer a gente eu ia fazer Vou escolher uma música E já volto com vocês Então, vamos lá Música Bom, gente, já escolhi a música Vai ser piloto, certo? Porque não pode ser inglês Tipo, pode, só que é meio difícil de analisar Porque a gente tem que procurar tradução, essas coisas Então, vai ser piloto, porque eu amo Tá bombando muito E eu também amo de paixão Sei a letra toda e essas coisas Então, vamos lá analisar a música comigo Não me lembrou Seu tipozinho é pra te encontrar Pensar que eu te encontrei vai salvar No cara não passou a ser doar Porque ser a gente demorou Minha nada boa é conta do lugar Seu coração é meu, aí eu busco Pra viajar não te passar por lá Bom, gente Mas, tá na música Fala isso, né? Que vai encontrar ele lá em Salvador Essas coisas Meu coração era um pouco Ó, eu percebi que é de amor, é claro, né? E é muito marcante assim pra mim Porque quando eu vi já gostei E me lembrei de todas as viagens que eu já fiz com minha família Então, eu amei Então, eu vou analisar junto com vocês agora Escrevendo E vou escrever cada estrofe que a professora mandou Meio difícil, meio difícil Mas, vamos procurar Prontinho, gente Terminou o título Vai ser bem básico mesmo Porque vai ser trabalho E talvez a professora dê visto em cima do meu título Mas, ok Vamos lá Bom, vou escutando Aqui E vou precisar aqui As letras das montas Da música Ok Vou passar aqui E vou colocar uma música de estudo Certo? Que eu acho que é mais fácil de estudar Mas, mesmo assim, eu amo aquela música E não viveria sem aula Ok, mas vamos conversar Que eu acho que é mais fácil de estudar Que eu acho que é muito do mundo Eu acho que é mais fácil de estudar Eu acho que é muito fofo Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Eu só coloquei uma partinha Deu lendo Mas eu não continuei lendo na cama Continuei lendo aqui na estante E foi isso E o resto do dia eu vou ficar assistindo E editando esse vídeo Um beijo Espero que vocês gostem Tchau Florzinhos Tchau 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 Tchau